Fala aí galera beleza hoje a gente vai jogar jogo de futebol moleque aqui é aqui eu tô doido bicho vamo lá jogo de futebol vamo aqui em modos de jogo aqui é uma partida rápida esse esse jogo aqui é o não é o fifa 18 oficial tá é o fifa 18 modificado um brasileiro aí tá só que o jogo ele pertence pela force told games só que ele tá sendo modificado por fifa 18 então vamos lá vou jogar aqui com o santos que é o time do meu coração e vou jogar aqui com o flamingo que é o time do lua então bora santos e flamengo a camisa deixa essa camisa aqui bom vou trocar essa formação essa formação muito ruim não são três atacantes quero colocar cinco zagueiros cinco zagueiros ó aí só que o ruim que é o meu campo ele fica pequeno né eu ver qual que cabe mais quatro três três vamos jogar vou colocar cinco três dois vou colocar o elano que ele é um monstro cara colocar o elano um monstro no time o cupete eu vou deixar como meio campo mesmo um cupete um cupete mais rápido sim cupete mais rápido colocar o cupete então eu vou colocar aqui eu fui cadê o elano elano tá bora galera bora jogar esse jogo hoje 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 eu tô doido não é que eu tô afim de fazer um gol bora o narrador também uma pena que o narrador é somente somente tem um narrador inglês não tem narrador português nossa uma beleza o amigo já começou errando passe eu tô doido não tem um cara o que é de braço vai elano pega a bola nossa que merda toquei errado né cara Ó Beleza Estantei Beleza Ó, agora minha zaga tem que montar, né? Senão eu tô ferrado Ó Nossa, velho Uma coisa que eu tento fazer muito nesse jogo É fazer um golzinho de chapéu, velho Tipo, chutar craquinho E depois fazer o gol Isso é muito bom pra enganar um goleiro fraco, tá? Um goleiro que não é muito bom É bom de enganar Cara, os limos chutam alto demais, hein? Vamos ver aqui o replay Ó, nesse momento eu tô calmo, tá? Mas, tipo assim, tem uns lances, cara Que você fica bravo demais, velho Tem uns lances que você fica pistola nesse jogo Que aí, tipo assim, é tipo Fifa 18 do console, né? É óbvio, né? É óbvio, né? Que esse jogo é difícil, cara Mas ele é só difícil você mudar o modo, entendeu? Aí que a sua zaga dorme Né? Eu só jogo no modo normal mesmo Que é o modo comum De se jogar Olha Mano Mano Olha só o que eu fiz, né? Beleza Ó Eu não ia imaginar que eu ia desviar do carrinho Vai Ah, defendeu Ah, defendeu Nossa, velho Defende muito a bola Caramba Ah, não O zaga O zaga O zaga tem que ficar esperto Senão você toma um gol, cara Vai Milano Ai Nossa senhora Tá errando muito gol, velho Tá errando muito gol Parar de errar gol na bola Passa lá Vou cruzar pro Copete Vou cruzar Merda Cruzei errado Que isso, mano? É serião mesmo, né? Nossa Serião, cara Ah, velho Olha a zaga, mano Ah, zaga Sério, mano Poxa Ah, mano 1x0 Flamingo, cara Não, velho Tudo errado, mano Ah, velho Cadê meu time, né? Putz, mano Nossa, só que mancou você triste, né? Aí, boa Pega a bola Pega a bola, velho Aê Vai, pega Ai, nossa Nossa, que gol, velho Olha que gol, cara Nossa senhora Olha esse golaço Olha Olha o Flamengo entregando Olha o Flamengo entregando É esse tipo de gol que eu gosto de fazer, gente Ó Olha o que você faz, ó Você chega na grande área Bonta um pouquinho de pressão na bola Aperta C e depois Chuta Aí ela vai pro gol E você consegue enganar o goleiro É facinho Não sei se no FIFA 18 do console Dá pra fazer isso Mas eu acho que você não consegue Caramba Que golaço, velho Que belo golaço do Do Santos Ai Ah, peixe Pô, mano Vai, peixe Caramba Mano, vocês viram, né O juiz, velho Não, velho Esse juiz é burro, mano Ô Que juiz burro, mano Nossa Que juiz burro Esse cara na frente, mano Ops 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 Volta, Zaga Ah, Zaga Para, mano Que merda, velho Toca direito Aí, a Zaga não quer Toca direito, não, velho Eita Nossa Olha o juiz, mano Sério Esse juiz tá atrapalhado, hein Nossa senhora É impedido Eu esqueci Caramba, esse juiz atrapalhado é esse, velho Acabou Acabou Estão com mais posse Só que o Flamengo tá com mais finalização de passe Por que que o Flamengo tá preto, velho Se o time é vermelho Ah, entregou Falta Falta É uma falta de leve, tá Vai Ai, vai, vai, vai Pegou, pegou, pegou Segura Eu vou fazer ele cruzar Cruza Ah, não Não era pra cabecear no Lucas Lima Era pra cabecear no gol Olha isso, mano Era pra cabecear no gol Não era pra cabecear no Lucas Lima Nossa senhora Que paulada Nossa Fiz um long shot bonito, hein Long shot foi Grosso Nossa Cara, eu me empolguei, né Eu me empolguei Ah, caramba, mano Não entrega essa bola, não Ah, outra coisa que você pode fazer também, galera Isso aqui, ó Você pode deslizar a tela pra fazer um drible Tipo assim, se você faz assim, ó Você dá um tripleto Se você desliza pra cima, você consegue dar um chapéu na bola É, tipo assim, eu vou fazer agora Ó Deu chapéu, nossa Deu chapéu e acabei levando a falta Vou fazer uma substituição aqui O copete tá cansado Não vou tirar agora, não Não vou tirar agora Não vou tirar agora, gente Não vou, não vou, não vou Vai lá Ó, tá pedindo pra passar o Elano Vai, Elano Pega a bola, seu Mero Não pega, né, cara Não pega, não corre Pra que que é rápido, então, né Pra que que o Elano é rápido Pra nada, né Nossa, velho Era mais fácil eu fazer um long shot Ó, ó, ó Que goleiro ousado O goleiro faz isso pra eu tomar gol, né Que goleiro mais ousado Olha Nossa senhora O que que o Flamengo quer fazer, velho Ai, ai, ai Nossa senhora Nossa, velho Caramba, como é que eu perdi esse gol, velho Ó, ó Olha só como é que eu perdi esse gol, mano Vocês viram Como é que eu perdi esse gol, mano Vai, toca Passa lá pro Copete Vai, Copete Caramba, velho Vai, caramba Caramba, velho Nossa, não pegou a bola, né O time já tá ficando um pouquinho cansado, hein Só que eu não vou fazer substituição agora não Ih, roubou a bola Vai, faz gol Goaço Goaço 2x1, cara 2x1 Cara, esse jogo não é difícil, velho Esse jogo não é difícil Depende Depende da Da forma que o seu time joga Esse jogo não é difícil, velho FIFA não foi feito pra ser difícil Nossa, cabeceia errada Era pra eu dominar a bola Nossa, ao invés de dominar, eu cabecei, cara Onde vai recuperar de novo Vai, long shot Caramba, que paulada Vai, vai Copete Nossa, virou passeio Ah, eu acho que eu competi Errei, né Bora Até o nome dos jogadores me confundo, velho Caramba, olha esse long shot, velho Peraí Olha o long shot do Elano Ó Ó Uma paulada ali Depois o Ricardo Oliveira Conseguiu Pegar a bola Chutou Golaço 3x1 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 pro Santos É só Fazer substituições, né Deixa eu ver Nossa, Copete tá morrendo, velho Não é um Guedes Não Vou colocar o Renato Então Coloca o Renato Uh, entregou, entregou Vamos fazer mais um, galera Vamos fazer mais um, velho Que merda, cara Olha isso Vai tomar cartão vermelho Não Cartão amarelo Ah, eu sempre Eu sempre Acho que Ah, lesionou Ah, sério, mano Lesionou, cara Ah, não, velho Tá com o seu estendimento Mano, que raiva Nossa senhora Acabou com o Elano, velho Olha só Ah, não, mano Peraí Então, vou colocar o Daniel Guedes, então Coloca o Daniel Guedes Já que o Elano foi lesionado Caramba, mano O cara lesionou, velho Ah, não Vou fazer só um golzinho Mano Tô com vontade de fazer um gol, cara Desionou meu jogador Vai tomar um gol Vai lá Vai, 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 vai Passa, 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 passa Que merda Nossa, se não der tempo Vai ser cagada, né Vai ser cagada Se não der tempo Vai, vai, Daniel Guedes Ah, mentira O Google Ele fez isso Vai, 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 vai Vai, chuta pro gol Nossa senhora Eu falei, galera Eu falei Eu falei, mano Lesionou o Elano Eu vou tomar um gol Vai tomar um gol Se lesionou o Elano Tá lá, galera Eu tô falando, cara Lesionou o Elano Vai tomar um gol Se lesionou o Elano O time pode tomar um gol Olha esse golaço, gente Olha só isso Olha Nossa senhora Nossa, velho Mereceu até uma print Mereceu até uma print Esse gol aí Acabou 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 Quanto é o resultado mesmo? 4-1 4-1 Tive mais posse Finalização de passe Ficou Na mesma coisa Então vamos lá 13 chutes Tiro de meta 10 tiros de meta Flamengo fez mais faltas, né Porque Vocês viram aí, né Como Como o Elano Conseguiu desviar dos carrinhos Mas depois acabou Levando a pior, né Deixa eu ver É Flamengo recebeu o cartão amarelo Depois do Do carrinho que o Que o Elano levou Deixa eu ver aqui Bom Sucesso na entrada E o Elano Teve 4 Sucesso O Vitor O Vitor Teve mais sucesso Na entrada Deixa eu ver E o Elano Teve mais passes Assistências Copete Que pena, né Tiros a meta Ah, sim Tiros a meta É quando Eu chuto pra fora, né Verdade Esqueci desse detalhe E os gols, né Vamos ver aqui os gols Bom Ricardo Oliveira Fez 2 gols Daniel Guedes Fez 1 gol O Elano Fez 1 gol Já o Flamengo 12 defesas do goleirão Leandro Damião Foi o único Que fez a assistência Passes Tá O Marcelo hoje Foi o que fez mais passes Quem fez o gol mesmo Foi o zagueiro Ah, o zagueiro Fez o Ó Deixa eu ver aqui o resultado Beleza Bom, então Esse aí é o jogo, tá É Diz aí nos comentários Se vocês querem Que eu traga Uma série Desse jogo de torneio Porque aqui, ó Eu tenho um torneio aqui Que é o meu time Aqui do coleção Mas se vocês quiserem Que eu faça Torneio com outro time Deixa aí nos comentários, tá Bom, então é isso aí, tá Galera Deixa o like no vídeo Se inscrevam no canal Curtam a nossa página Curtam a página aí Do canal No Facebook Vou deixar o link Aqui na descrição Alguns canais Se vocês quiserem conhecer Sobre World of War Chips Outros tipos de jogos Também É Eu vou deixar o link Tudo aí na descrição, tá Bom, pra você baixar Esse jogo modificado Você tem que ter Você tem que primeiro Baixar o APK Depois o Data E depois o ABB Depois eu vou fazer um vídeo Explicando isso De como baixar, tá Então é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Valeu Falou E eu fui Não Você é burro, cara Que loucura Como você é burro E eu fui E eu fui